Fala bros, aqui é o Somba e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma parte de Mad Max. Galera, no último episódio o que a gente fez? A gente fez um trato aqui com o JIT, a gente enfraqueceu o território de Skerbros Scrutas, né? E no meio do caminho a gente encontrou uma tempestade de aranha, a gente escapou e acabou voltando pra cá. Se você não assistiu, clica aqui no card aqui em cima que vai estar aparecendo agora. A paradinha é pra você clicar e vai ter o último episódio. Se você não assistiu nenhum episódio, aqui embaixo na descrição vai estar a playlist de todos os episódios e também aqui no card vai estar lá, pra você não perder nada. Confere lá que tá muito bacana essa série. Bom, vamos lá. Aqui tá pedindo pra gente falar com o JIT. Vamos ver o que é que esse filho da mãe tá gritando tanto aqui. Ok. Fala com o Ama aí, jovem. Eu gostaria que eu não tivesse uso para as vidas de você, mas como você pode ver, nós estamos mudando rápido aqui. Eu acho que o JIT tá tomando muito sol, cara. Ah, Val, o trato agora é mobiliar a casa do cara. Tá de sacanagem comigo. Tchambunk tem uma nova missão na Terra Desolada. Vamos dar um pulinho aqui, muito legal. Dê um pulinho. Três pulinhos é igual um like. Foda-se. Pula aí, jovem. Vamos lá falar com o Jambucket. E aí, jovem. Ele tá triste por causa do cachorro. Dink D. Retorna aos distorços de esconderijo do Chan e traga de volta o cão e o bug para o forte do JIT. Bug do Chan com o cão adicionado na coleção. Ok. Vamos lá, vamos buscar o totó da gente, né? Entra aí no carro. Entra aí no carro, que eu não me lembro mais dos comandos. Vamos já. Aí. Ponto de observação. Tá, isso é pra gente achar aqueles balões, né? Ameaça, a gente tem que destruir aqui as paradas, esses acampamentos. Por que que tá mostrando tudo de novo? Se nós construirmos isso, Jack, nós precisamos reduzir o treino. Estar em cima de esconderijo. Sério? Mano, mano. Nós deveríamos vencer para o sul, eu acho. Onde o Scrotus hold é feio. Vamos ver. Reduzir a ameaça do território do JIT. Bros, lembrando que quem... Eita porra, toda vez eu erro aqui. Lembrando que bro quebrou, deixa o like no começo do vídeo. Se bem que já não tá mais no começo, né? Mas vale o like mesmo assim. Opa, tô vendo um carro aqui. Pô, vamos enfraquecer só a parada lá, né? Vamos ver onde é que tem aqui. O cara tá me seguindo, né? Tá me seguindo, né, mano? Filha da puta! É, assim, é? Tá pensando o que, mano? Tá pensando o que? Bora. Eu quero que você... Ah, mano, não tem não, é? Eu vou achar seu motor aí, ó. Opa, peraí, peraí. Ah, qual é, velho? Meu irmão! Velho, tu já me irritou, mano. Ué, lá, vá se ferrar, velho. Peraí, seu filho da puta, eu tava pensando o que? Ah, eu não tenho mais a... Eu não tenho mais... Peraí que tu vai ver o negócio, filho da puta. Puxa esse filho da mãe, ê, que desgraça. Vai embora, seu filho da puta. Morreu, cadê tu? Pra passar por cima. Condenado. Bom, vamos enfraquecer aqui as paradas, né? Deixa eu ver aqui o mapa, onde é que tá... Cadê o mapa, que eu não lembro mais como é o comando. Bro, só um momento que eu vou... É recordar aqui os comandos, tá? Ah, eu vou já matar vocês. Peraí, calma lá. Calma lá que eu já vou matar vocês. Que é isso? Espantalho frágil. Ah, tá. Sai fora, seus trouxas do caralho. Eu agora tô puto, velho. Vai pra onde? Vai pra onde? Morre aí, diabo. Valeu, Timbucket. Conserta aí essa merda, mano. Enquanto eu vou pegar umas paradas, muito louco aqui. Vou ter que pegar sucata, né? Pra gente poder... Evoluir o caramba da gente aí. Tem alguma coisa aqui não, né? Se fizer rola não. Tem não, né? Ué, caramba. Não sobrou um... Nem a... O pito. Sobrou nem o pito do carro. Terminou, Timbucket? Podemos ir. Meu irmão, entre na porra do carro. Tô apertando o caralho do Ipsolo. O Pírcilou aqui, ó. Filho da puta retardado do caralho. Desculpa aí, bro. Se eu falo uma palavra, é porque eu fico nervoso. Quando eu aperto o botão, não funciona. Vamos ver aqui o próximo aqui. Pera aí. Ué, não já fui lá, não? Então vamos direto aqui. Ah, é... Pera aí. É, ali direto. Ih, rapaz. Tem atirador, já vi. Vamos lá. Não tem medo não, velho. Eita porra. Tem nada não. Já chegou aí. Calma lá. Calma lá. Eita porra. Caralho, velho. Não, filha da mãe. Sai da... Eita porra. Aham, 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 aham. Volta, volta. Não, não, Max. Puta que pariu, velho. Eu usei a caralha do gancho, porra. Se fuder, velho. Oxi. Ah, qual é? Pera aí. Vou resolver na porrada, seus filhos de rapariga. Estão pensando no quê? Estão resolvendo a porrada. Estão pensando no quê? Toma aí, ó. Pescoço, filha da puta. Merda é essa? Pedir ajuda. Fudeu. Entra no carro. Entra no carro, caceta. Tô apertando o botão, porra. Se fuder, velho. Pera aí, pera aí. Calma. Dá uma rezinha aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Vaza. Morreu? Vou eliminar. Calma lá. Vou eliminar os cinco. Pera aí. Devagar, que você tá debaixo. Cadê os próximos, porra? Não tô vendo. Ah, tem ali, né? Tem atirador, né? É você que é o atirador, né? Seu jegue. Seu palhaço. Toma aí, ó. Vaza. Pera aí. Tem mais? Tem. Tô ligado que tem mais. Cadê? É o guitareiro ali, é? Pera aí. É o guitareiro que eu tô ligado. Deixa eu ver se tem como acertar ele daqui. Tem não, né? Pera aí. Não, eu vou achar um jeito. Não se preocupe, não. Pera aí. Calma lá. Nossa, velho. Mano, o Tchambunket deve me xingar muito, viu? Tá, eu tenho que achar a parte enfraquecida do forte. Agora, como que faz isso? Opa, tem outro atirador ali. Eu vi um pridinho ali, ó. Tem um carinha lá. Pô, e cadê o rifle de precisão, velho? Eu não me lembro, mas... Ah, pera aí. Ah, pera aí, velho. Eu vou acertar no filho da puta lá. Calma lá. Cadê? Cadê? Bota o brilhinho aí, que eu tô te vendo. Botou, foi? Ah, pera aí, viu? Calma. Não, velho. Bora, bora, bora. Eita, porra! Fui eu que atirei, foi o cara. Como é que dá um zoom aqui? Ah, não dá mais um case não, é? Ah, não sei se é o cara não, foda-se. Vamos lá. Cara, como é que a gente faz pra achar aqui a vulnerabilidade desses fortes aqui? Pera aí. Pera aí, pera aí. O portão frágil, resiste à explosão. Como é que ele é frágil se ele resiste à explosão, porra? Tá, pera aí. Eu tô vendo que tem um tanque de gasolina ali. Assim espero, Champockets. Pega aqui, filho. Pega, pega o Max. Pronto. Eu vou atirar naquele Black Knight ali, vermelho. Guarda aqui no carro. Segurar, pegar, usar filtros, lançar, pegar, agora não, reabastecer. Ok. O que que nós vai fazer aqui? Incendiar e botar fogo aqui, ó. Joga, 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 joga! Joga! Não! Vai lá pra baixo? Não quero nem saber. Leva! Não importa. Eu quero que o Max se foda mesmo. Essa merda desse carro. Dane-se pro inferno. Tem alguma coisa aqui pra pegar ou não? Tem nada essa merda aqui. Ué, tá. Como é que eu faço se não tem mais? Ah, meu irmão. Como eu sou burro. Sober você é muito jegue. Eita, porra! Eita, tu é o ligeirinho, é? Eu sou o bruto aqui, mano. Vocês vão ver o modo porra louca daqui a pouco. É? Toma aí, ó. Toma aí na cara, ó. Filha da puta. Toma. É? Porra, eu tô morrendo, filho da puta. Cadê o modo porra louca? Cadê o modo porra louca aí, velho? Toma aí, ó. Aqui é UFC, porra. UFC não. Aqui é luta livre mesmo. Cadê? Tem mais? Tem cá, filho de piquenga. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Show, meu querido. Pesado, eu chuto até a gralha aqui, ó. Quero nem saber. Eu lasco a porrada de todo mundo mesmo. Dane-se. Eu tô muito brabo aqui hoje. Cadê? Tem mais nada aqui, não? Eu devia tocar fogo em vocês tudinhos, seus filha da puta. Quer isso aqui, uma radiola? Cadê? Já enfraqueceu essa merda aqui? Tem mais? Eu quero... Tanque de transferência. Eu só quero descer porrada em todo mundo aqui. Opa! Tem uns braga... Uns breguenatia. Uns breguenatia! Eu deveria dar um tiro nesse... Nesse... Opa! Aqui vai ter coisa. Aqui. Aqui, aqui. Eu tô falando com o Chanbucket por... 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 Como é que chama? Telepatia? O que é isso aqui? Achei um rifle de precisão. Peraí. Peraí. Como é que pega isso aqui? Não pega. O que é isso aqui? Não é dessa? Não é pra pegar não. Pula! Tá, aqui já peguei tudo. Aqui dá pra explodir. Isso dali é pra gente derrubar. Vamos ver o que é que tem aqui, né? Ó, tem um breguenatia dali, ó. Não sei o nome agora. É, não tem nada aqui. Não entendi. Tanque de transferência. É pra gente explodir isso aqui? É... É, peraí. Vamos ver o que é que tem aqui em cima, né? Eita porra! Porrada! Toma aí, no suvacos! Eita filha da puta! Não liguei assim, véi, ó. Vai morrer, desgraça. Meu irmão, eu vou morrer não, véi. Eu vou morrer não, tá ligado? Morda o porra! Eita caralha! Eita porra, cansei. Cansa muito, véi. Tá doido? Nada não. Chega lá, tenha calma. Eita porra, aí tem que achar água. Você só vai conseguir é sangue agora, mano. Sangue, tá ligado? Vai pra onde, meu irmão? Tu vai pra onde, véi? E tu aqui, ó. Toma aí, ó. Porra, não dá tempo, véi. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí. Pronto, tá aí, ó. Mano, eu tô com os dedos cansados já, véi. Porra. Se defende, condenado. Porra, tá... Pera aí, pera aí. É? Toma aí, ó. Tu gosta da porrada, né? Pera aí, filho da puta. Tu tá pensando o quê? Toma aí, caralho! Pera, é? Toma aí, ó. É, é só eu e você, né? Pera aí. Pera aí, eu queria dar uma caçambada aqui na tua cabeça com isso aqui, ó. Como é que eu matou aqui? Eu queria dar uma porrada aqui em tu, assim, ó. Só assim, ó, mano. Pera aí, que eu vou dar um jeito de descer você daí. Tenha calma. Pera aí. Vamos seguir a cordinha aqui, né? Então. Ah! Vai regar agora, né? Você vai regar agora, né? Nada pessoal, né? Tá certo. Eu vou lhe derrubar daí também de cima e não vai ser nada pessoal, não, viu? Não se preocupe, não. Nada pessoal. Mano, seja homem, véi. Morra feito homem, tá entendendo? Não, caramba, eu vou descer você daí. Eu vou descer você daí, calma lá. Nada pessoal, é? Eu queria dar uma caçambada aqui, assim, ó. Pera aí. Eu vou descer você daqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Será que a gente pode... Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu tô afim de fazer efeito GTA, pera aí. O que a gente vai pegar aqui? Será que tem como jogar nele? Pera aí, calma lá. Pera aí. Pera aí, calma. A gente incendeia. A gente... Não, pera aí. Mira e lança. Não! Mano, não tinha tudo pra dar certo, velho. Isso se chama karma, galera. Porra, velho. Não acredito, mano. Pera aí. Será que tem como lançar isso aqui? Pera aí, calma. Será que tem como? Não. Ah, pera aí. Não, não. Não quero dar tiro, não, velho. Eu vou gastar minha munição. Pera aí, não. Eu quero... Eu quero jogar isso aqui nele. Porra, não tem outro, não. Não acredito, não, velho. Que saco, não, velho. Eu não queria descer ele por aqui, não. Que saco. Que saco. Eu queria derrubar ele lá de cima, velho. Bom, isso aqui tem uma plaquinha daquelas vermelhas ali em cima. Vamos ver se tem algum lugar pra gente subir aqui, ó. Tanque de transferência. Ah, porra, que droga. Tava cheio aqui. Que saco. Pera aí. Será que a gente... É pra destruir isso aqui? A gente vê, né? Agora tem que ser ligeiro, sombra. Tem que ser ligeiro. Aqui, ó. Incendia. Mira. Não pra pular, não. Condenado. Pera aí, pera aí. Incendia. Incendia. Mira. E lança, lança, lança. Uhul. É, acho que é pra gente fazer isso mesmo. Pera aí. Tem mais aqui. Calma lá. Vamos limpar aqui, galera. Não, não é pra tirar, não, Max. Será que eu posso abrir aqui? Ah. Pode entrar, Tia Bucket. Aqui, ó. Vamos levar essa sucateta aqui, ó. Bora. Abre isso aí, ó. Pega a sucateta. Uhul. 17 sucatas. Beleza, mano. Não, vai. É pra quebrar. Toma aí, ó. Enfraqueci aqui, ó. Pega aí a... Usa o Bregu Knight. Vamos lá. A gente tem que fazer a limpa aqui no local, né? Pegamos mais um aqui. Ele corre engraçado com... Tá. A gente não subiu ali. Será que tem como subir aqui? Deveria, né? É, não tem nada amarelo, então. Eu sei que tem outro negócio daquele pra gente explodir. Não, velho. Não é pra pular, não. Cara, quem já se viu? Colocar a droga de um comando pro cara apurar... Pô, pô, pô... Cara, tá nervoso. Pro cara pular usando o gatilho, velho. Mano do céu. Não. Sério. Ai, vamos lá. Pera aí. Toca fogo aqui, ó. Joga, joga, joga. Sai de perto, sai de perto. É isso mesmo? É, destruí um incêngue. Um incêngue, né? Como é que eu... Pô, acho que era isso mesmo. Tá, vamos pegar outro aqui agora. Eu sei que tem mais um ali pra baixo. Pera aí. Não. Pera aí. Vamos descer aqui. Eita, porra. Tá, eu sei que eu não vim pra cá ainda, né? Aê, cheguei. Destruí o terceiro. Pera aí. Toma aí, ó. Quebra aí. Uh! Sou foda. O que é isso? Comer. Caramba, a gente tem que achar água, velho. Oba, life. A gente tem que achar água, mano. Não, não é possível que aqui não tenha uma fonte d'água, velho. O que é isso aqui? Grupo de exploração. Peça de projeto. Projeto, essa peça de projeto pode ser usada para construir o projeto grupo de exploração no Forte do Jits. Você tem uma de três peças necessárias. Tá. Nós precisamos encontrar água o quanto antes. Legal essas luminárias. Cara, tem que ter água aqui, mano. Aqui outro tanque pra gente explodir. Será que é água? É! Uhul! Enche o can... Meu filho, eu estou segurando. O cantinho tá cheio. Como é que ele disse que tava seco se o cantinho tá cheio? Tô retardado? Como é que ele usa aqui a água? Ele está ficando seco. Eita, caramba. Olha a merda. Devagarzinho, que eu tenho medo de altura. Calma. Ixi, 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 ixi. Boa, boa. Pera aí, que é isso aqui embaixo? Tá, vamos só cumprir a missão. Ixi. Tem algum botão pra ele beber a água, né? Como é que ele faz aqui? Pera aí. Ah! Sou foda, mano. Pode beber todo dia. Beba, beba que a gente vai encher aqui, filho. Não posso chamar o corcunda agora. Vou mexer mais aqui, né? Isso. Deixa o Tia Bucket com sede aí. Tá, vamos só destruir isso aqui. Explodei lá, bagaçara. A gente vai fazer uma explosão épica aqui. Pera aí. A gente vai fazer uma explosão épica aqui. Pera aí, calma. Pera aí. Erre, erre. Calma. Calma. Aqui, ó. Max, você é meio retardado, né, filho? Ou você é meio fraco, não sei. Aqui, 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 assim, ó. Joga pra cima. Vai, força. Eita. Mesmo. Você é no mínimo... Solta aí. Não, mandei você soltar. Aqui, ó, sombra aí. Agora, aqui, é o seguinte, ó. Fica aqui, logo aqui, pra se proteger. A gente joga aqui, ó. Pera aí. A gente mira. Incendeia. E lança. E sai de perto. Uhul! Tá, será que ainda tem mais? Ah, ele sobe com o galão. Eu pensei que ele ia deixar. Eu tenho a impressão de que tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui. Vamos descer aqui pra ver, né? Ai! Tá, encontramos... O Bregnite aqui, porque os caras dormem. Ué, como é que eu faço pra explodir esses... Tá tudo fechado aqui. É só colocar aqui? Acho que é, né? Tá, eu tenho aqui, ó. Pronto. Vamos explorar aqui rapidinho primeiro. É, só explodir isso aqui mesmo, né? Vamo lá. Engraçado. Não, pera aí. Ah. Por aqui mesmo, assim mesmo. Aqui, ó. Mirou. Incendiou. E jogou. E correu. Uhul! Destruiu? Destruiu. Aqui tem um. Agora, a gente tem que achar o combustível aqui, bronze. Aqui, achei! Yeah! Vamo lá. Ué! Ó, nossa! Ele fica minando ali, ó. Vamo lá. Mirou. É o esquema aqui, ó. Mirou. Incendiou. Jogou. É o miji. Que barulho. É o miji. Mirou. Incendiou. E jogou. Destruiu. Yeah! Uhul! Bros, a gente destruiu aqui um forte de alguém que eu não sei. Ameaça reduzida. Pronto, reduzimos aqui a ameaça. O vídeo já tá longo pra caramba porque o tio Sombra é meio retardado aqui, né? Mas vocês sabem que a gente joga na melhor das paradas desse multilogo aqui. Eu não tô falando mais nada com nada. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiu, deixa aquele velho like. Não esquece de avaliar aí, beleza? O like ou o dislike, o que importa é o seu voto pra eu saber se eu tô indo bem, beleza? E se você é novo, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Ai, ai. Obrigadão, brus. Valeu. Tudo de bom. Aquilo abraço.